Olá família, evangelizar nossa missão, olá povo amado, formado, desejado no coração de Deus. Eu cumprimento a cada um de vocês com a paz de Jesus e é debaixo dessa paz magnífica do Senhor Jesus que nós nos encontramos nesse dia reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sou eu, Antônio Gomes, o seu irmão em Cristo Jesus, que oramos juntos todas as quartas-feiras. Queridos, debaixo dessa união fraternizada, Pai, Filho e Espírito Santo, nós convidamos o Espírito Santo o nosso melhor amigo para andar conosco hoje, para viver conosco, dizendo Senhor, vinde Espírito Santo de Deus, vós que enche os corações dos fiéis, vinde hoje, acende em cada um de nós o fogo do vosso amor. Senhor, envia teu Espírito sobre nós hoje, meu Deus, e tudo será criado, e juntos nós renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que nós possamos, meu Deus, iluminar-nos pelo Espírito Santo, apreciar com retidão todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Amém, amém, amém. Olha, meus irmãos em Cristo, hoje, quarta-feira, hoje é dia 26 de outubro de 2022, o Evangelho que nós vamos partilhar hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, os versos do 22 ao 30, e é o Evangelho da liturgia diária atualizada nesse tempo e nesse momento. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, glórias a vós, Senhor. Queridos, nós também já vamos acolhendo os nossos irmãos das redes sociais, do Instagram, do Telegram, do WhatsApp, do YouTube, na Pai Evangelizar Nossa Missão, nossos irmãos das rádios parceiros e nossos irmãos que nos ouvem no Brasil e no exterior. Sintam-vos todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. E é debaixo dessa paz do Senhor Jesus que vamos nós partilhar a Palavra de Deus hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glórias a vós, Senhor. Jesus, Jesus, atravessando as cidades e povoados, ensinando-o e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu, façam o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta, dizendo, Senhor, abre a porta para nós. E Ele responderá, não sei de onde são vocês. E vocês começaram a dizer, nós comíamos e bebíamos diante de ti e tu ensinavas em nossas praças. Mas Ele responderá, não sei de onde são vocês. Afaçam-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Então haverá aí churo e rangir de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó junto com todos os profetas do reino de Deus, e vocês jogados fora, muita gente virá do oriente e do ocidente, do norte e do sul e tomará o lugar à mesa do reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a palavra de Deus hoje vai nos convidar a compreender a resposta de Jesus. Jesus não responde diretamente a pergunta que foi colocada para Ele. Ele não vai diretamente respondendo a pergunta, mas Ele abre um leque para que nós possamos meditar na resposta de Jesus. A salvação é universal, é para todos os habitantes do planeta. Não importa quem Ele é, a salvação é para todos. A salvação é universal, está aberta para todos e não só para aqueles que conhecem Jesus. A condição é entrar pela porta estreita, isto é, escolher um caminho de vida que cria a nova história, um novo jeito de viver. Depende da forma que você vai conduzir a sua vida, é que vai te dar margens para salvar, para ser salvo. A porta do amor e da salvação está aberta, está ali diante de nós, mas ela é estreita. Estão inchados pelo orgulho, pela corrupção, pelos devoneis materialistas, estão inchados pelo pecado, pela falta de amor, pela falta de amor, estão inchados, fazendo julgamentos aqui na terra. Quantos de nós fazemos julgamentos, ocupamos, queremos ocupar o lugar de Deus? Já estamos dando certeza para as pessoas como se fôssemos Deus? Então, nós que agimos com esses critérios, nós que agimos dessa forma, não conseguimos passar pela porta porque estamos acumulando, acumulando gorduras falsas e a porta é estreita. Nós não conseguimos passar por ela, precisamos nos enxugar, precisamos emagrecer desse orgulho que vai nos inchando, do pecado que vai nos inchando, nos engordando e não deixa, e não há possibilidade de passarmos pela porta estreita. O Senhor vai nos convidar, hoje, a fazer uma reflexão da nossa vida. Quantos julgamentos você e eu já fizemos no nosso irmão? Quantas vezes nós já falamos, esse não vai entrar no céu? Esforçai-vos, irmãos. Às vezes ele chega primeiro do que a gente. Hoje é para que nós possamos meditar nisso. Esforçai-vos, irmãos. Emagrecer do orgulho, do materialismo e da corrupção, dos julgamentos que nós fazemos no dia a dia. Amém? Pensamos nisso e diferente será a nossa vida. Paz e bem!